Música 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 I Riley just only with a banking On the things you trust Can't go do more than their banking A limitação da Ghana, Ghana, que nós podemos criar a limitação. Tornada, nós vamos criar a limitação. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Vamos. Nós somos os reis do Senhor. Amém. 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 Alleluia. Amém. 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 Ele vai, aleluia e abençoa